Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vim mostrar aqui um modelinho bem legal aí que eu andei postando aqui as fotos. Muita gente gostou e veio me perguntar se já tinha passo a passo e já tem sim pessoal. Esse daqui é o tapete popular que eu fiz aí já videoaula, tá? Eu fiz aqui ó, nesses tons, foi o que eu gravei, foi esse daqui pra vocês. E fiz esse outro aqui ó, essa daqui é a peça piloto, eu vou estar mostrando os dois pra vocês. Esse daqui eu trabalhei na cor amarelo bebê, verde e água e rosa bebê. Foram esses tons aqui que eu trabalhei, foi os fios aqui da barbante lima, ficou uma composição bem legal aí, ó, o verde e água e o rosa bebê. Esse tapete pessoal, ele é muito fácil, eu achei muito rápido, tá? Lembrando que a videoaula dele eu vou estar deixando aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Não encontrou pessoal? É só me pedir. Os links aqui ó, dos barbantes, tá? Da loja do barbante lima, também vou estar deixando na descrição do vídeo. Não encontrou pessoal? É só me pedir porque às vezes a gente esquece de estar deixando, tá? É só pedir que eu mando pra vocês. Se eu não responder, me chama lá no meu Instagram, pede essa milha, eu quero o link da loja do barbante lima pra mim tá comprando, adquirindo esse fio, porque o preço é ótimo e qualidade excelente pessoal. Olha aqui ó, olha essa cor que eu fiz, esse daqui é o rosa balé, esse daqui é a cor rapadura e esse daqui é o, esse cinza aqui pessoal é o polar, tá certo? Fiz essa composição aqui, lembrando que a aulinha já tá disponível. E eu peço aquela força a vocês pessoal, se estiver gostando aqui dos modelinhos que tá saindo em videoaula, eu peço a vocês que se puder compartilhe. Eu vou estar mostrando esse daqui ó, depois vou mostrar o outro e vou estar pesando aqui pra vocês verem quanto que ficou pesando os dois juntos, tá? Na videoaula já tem aí todas as informações como peso, medida, tudo certinho. Vamos lá ver. Já coloquei o meu tapetinho aqui pessoal, me surpreendi com o resultado dessa peça, eu achei que ficou bem interessante. É uma peça muito fácil, você começa, acha que ela não vai dar certo, mas quando você finaliza o resultado fica excelente. Fez essa peça, me manda lá no meu Instagram que é Samila Crochê pra mim ver as peças de vocês, que vocês fazem através aqui da videoaula que incentiva a gente demais pessoal. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Olha que gracinha que ficou esse tapete, pena que não tá focando a cor direitinho dele ó. Ficou bem bacana ó, esse bico eu achei que super combinou com a peça pessoal, ficou bem delicado, tanto o modelo quanto a cor, olha isso. Esse daqui foi o que eu gravei pra vocês, ó, forma o coraçãozinho direitinho aqui. Esse canto dele aqui me encantou bastante ó, olha que gracinha. E é isso, tá disponível já no canal, é um tapete muito econômico, tá bom pessoal, olha isso. Dá pra vocês brincar aí com bastante cor, porque dá pra usar ó, é, três cores, sobras aí, que se vocês tiverem sobra, melhor ainda, porque dá pra vocês utilizar aquela sobrinha que tá parada aí, dá pra vocês fazer tapetinha avulsa, colocar na pronta entrega. Eu não gosto muito de falar preço pessoal, porque cada região tem um preço aí, tá, cada um paga uma, cada região tem um precinho de barbante diferente, então a gente se baseia muito no preço que tá o barbante hoje em dia, tá bom? Eu vou mostrar o outro pra vocês verem a outra composição de cor que eu fiz. Prontinho pessoal, tá aqui o outro tapetinho ó, que eu fiz aqui nos tons de rosa, é tipo um cinza, tá? Ficou assim ó, os tamanhos dele pessoal, eu achei que ficou bem excelente aí ó, dá pra brincar bastante aí com os fios que vocês têm aí em casa, dá pra fazer jogo de cozinha, é só aumentar a quantidade aqui ó, de coração aqui no centro e seguir o mesmo passo a passo que eu tô fazendo o tapete pequeno e vocês vão aí montar o jogo de cozinha de vocês, vai ficar bem bacana, olha que delicadeza que fica esse coração e é muito fácil essa peça pessoal, vocês vão gostar de confeccionar, o resultado final surpreende a gente porque fica bem interessante, olha isso. Então é isso, eu vou tá pesando os dois juntos pra vocês verem quanto que ficou pesando aqui ó, as duas peças juntos, lembrando que todas as informações já está na videoaula, tá, eu pesei eles diferentes aí, é, perdão, pesei separado, agora eu vou pesar os dois juntos pra vocês verem. Prontinho pessoal, coloquei aqui os dois tapetinhos aqui sobre a balança ó, os dois tapetes ficou pesando 709 gramas, tá, eu achei econômico porque o tapete tem um tamanho aí bem bacana, coloquei os dois aqui ó, tá certo, e lembrando, se não encontrar o link do Bar Monte Lima na descrição do vídeo, é só me pedir que eu mando pra vocês pessoal, tá certo, novamente ó, 709 gramas, ficou pesando os dois tapetes pequenos. Então é isso pessoal, só vim dividir aqui com vocês ó, mostrar aqui os dois juntos, pesar, lembrando que a videoaula já está disponível, e se você já confeccionou esse modelinho através da videoaula, me manda lá no meu Instagram, tá certo, eu vou ficando por aqui e eu peço mais uma vez a vocês, se estiver gostando do conteúdo aqui do canal, compartilhe se puder, se inscreva no nosso canal, até o nosso próximo vídeo, tchau. Tchau.